Música Corre, corre pessoal, vamos pegar o Gerva 15, vamos, ele vai escapar, não deixa ele fugir, ele vai pegar o carro Você falou o Eu Te Desafio? Sim, é esse mesmo Do Helio Tosco? Aham, o Eu Te Desafio Eu quero participar Sabe o nome dele? Calça Virtada Ótimo, então vá às ruas e pegue o calça apertado antes que ele destrua São Paulo novamente O Bolsa Família esse ano aumenta 200 reais O Bolsa Família vai aumentar 200 reais É muito dinheiro pra mim esse ano Eu vou comprar muita roupa Eu vou gastar no chupi Prontinho Ai, obrigado, eu vou levar para o pessoal Esse é o troféu para o Eu Te Desafio Quem comeu o troféu? Eita, acho que tem alguma coisa mexendo aqui dentro Vá assinando o fórum, já mais ruim Misericórdia, nunca me nem vê Ai, ai, ai E dizemos que a vacina não dói, misericórdia 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 Vou desmajar Ui, desisto Ei, atenção humanos Seus problemas acabaram Pois o Capitão América aqui chegou Para salvar vocês de todos os seus inimigos Uai Eu filmei tudo, vou lá colocar no YouTube A vacina funciona assim Está cientificamente provado Deixa de ser negacionista, cara Para de espalhar fake news Eita, acho que tem alguma coisa mexendo Eita, acho que tem alguma coisa mexendo Eita, acho que tem alguma coisa mexendo